E fala galera, aqui quem fala é o Eduardo E no vídeo de hoje aqui no Carro de Noob Eu vou estar mostrando aqui pra vocês jogando Dinosaur World Mobile Então, bora lá Dinosaur World Mobile Então galera, como eu falei aqui pra vocês Eu vou estar jogando Dinosaur World Mobile E galera, dessa vez Esse vídeo aqui vai ser mais um vídeo aleatório Tipo assim, mostrando um jogo de dinossauro Não vai ser aqueles vídeos, tipo assim De notícia sobre Dinosaur World Mobile Algo assim, entendeu galera? E dessa vez galera, eu vou estar jogando com meu irmão Oi galera, tudo bem? Galera, a gente já vai dar play aqui E dessa vez galera, a gente vai estar jogando como herbívoro Porque basicamente galera, sempre eu e meu irmão Jogávamos como carnívoros E dessa vez galera, o vídeo vai ser bem diferente Porque A gente vai fazer tipo uma sobrevivência Não vai ser tipo assim, aleatório Matar todo mundo, entendeu? E vamos começar Vamos em que bioma? Bioma Vamos na Esmalpe Isso aqui Esmalpe Ok Aqui galera, deu o acabodão no bug aqui da internet Pronto galera Aí galera, eu já estou aqui com o nosso querido e amado Pinacossauro Também estou com ele, mas cada... Está tão escuro pra mim aqui É, porque essa tarde de noite eu ativo visão noturna É mesmo, visão noturna Olha galera Galera, vou mudar aqui minha cor Pra também o Leandro me diferenciar E vou mudar pra uma corzinha mais clara Eu sei que era apertar em faro Porque faz muito tempo que eu não jogo dinossauro É Eu não sei onde era a visão noturna Mas apertei aqui Olha galera Olha galera, esse dinossauro aqui é bem bonito, olha Bem legal Eu estou por aqui, uso o faro Deixa eu tentar usar Não, é que eu já usei sem querer Nossa, eu não estou te achando Desculpa aí galera, você está travando um pouquinho É o próprio servidor mesmo Eu não estou te achando Nem eu Espera, acho que eu só sei Olha galera, eu estou dando rabada Pá Cadê? Você está no Esmal mesmo? Estou Cadê? E galera, pra quem não viu Olha o rugido desse dinossauro aqui galera Ele é tipo galera, um anquilosaurídeo Ele é um anquilosauro Só que bem pequenininho galera Olha aí o som dele Cadê? Não sei não Cadê? Galera, pera Eu vou respawnar Galera, acontece isso aí Da internet acabar bugando Tipo assim, o próprio servidor galera Aí vamos colocar na floreste Muda pra floreste que é mais fácil Deixa eu iniciar aqui Calma Colocar com aquele dinossauro É o pinacossauro Coloquei, coloquei E agora na floreste? Aham, floreste Deixa eu fazer isso e pronto Pronto, te achei Você tá do lado do saurópode aqui? Tô, aqui tá muito bugado Nossa galera Um magia na salva Deixa eu correr aqui Nossa, correndo eu sou muito lerdo É Nossa galera Me espera, me espera Me espera Nossa galera Olha ali meu irmão O lerdinho E você sabe que tem um caníforo Na trás de você Eu te protejo Ai Vem pra cá Não precisa não Ele tá deitado Ele tá dormindo Vambora E aí O que você quer fazer da vida Além de ficar andando por aí Ô, levantou Cuidado Dá um ataque Ah O gato Cuidado galera Ah não Cega aqui pra mim Cega, cega Você vai tomar um dano Ah, morreu Não Ele vai me matar Socorro Por favor Você já tem comida Para de me matar Por favor não Isso não é realismo Ah Sai daqui Galera Pronto Baixa o volume Nossa meu caramba Dá licença Pronto Ele parou galera Eu achei Ah galera Pausou aqui Pera aí galera Deu bug E galera Como eu falei Que pra vocês Eu voltei Galera Acabou galera Bugando aqui a internet Acabou caindo do server É o próprio servidor Galera Que tá meio bugado Aí agora Eu tô aqui de novo Com meu irmão Né Leandro Você tá aqui Tô aqui Tô aqui Cadê Se eu pegar aqui O dinossauro Aqui É pra ir Qual Bioma Bioma Dessa vez galera Vamos com um dinossauro diferente Porque a gente não está se dando bem Que tal a gente ir com Os oníveros Que comem carne E planta Vai dar mais certo Pra sobrevivência É o Cipi É o que galera Cipi Cipipatia Cipipatia Eu acho que é o nome Eu já vou estar entrando aqui com ele Ah galera E pra quem não sabe Dinosaur World Mobile Teve uma atualizada Galera Os dinossauros aqui Tipo Parasaurofos O Agianasauros O Camarasauro O Girafa Titã Eles foram repaginados Galera Eu ainda não tenho Galera Ai tá travando Eu ainda não tenho Galera O Girafa Titã Ele é um Grande herbívoro Tem um carno Galera O Carnotauro E tem outros aqui Carnívoros Que foram também Modificados Vamos entrar? Já entrei Também Você entrou em que servidor? Floreste 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 Vai pronto Opa Aí não Aí não Tinha um carnívoro Droga Cadê você? Eu sou um onívero Eu sei que você é um onívero Mas cadê você? Ah Não sei Ah não sei Caramba meu Eu não vou tá gritando galera Porque senão Ah Peraí Cadê você? Onde você tá? Eu tô seguindo um onívero Cadê? Não Não tô com você não Acho Cadê? Eu tô aqui na Floreste Perseguindo um onívero Ah não Não O onívero não Não Mas onde você tá? Tô te procurando aqui Não sei É onde você tá? Caramba Ah é você meu Aí Droga Você tava aqui Tempo ter É você aqui? Aham Cuidado o carnívoro Corre, corre, corre Ai bugou pra mim Socorro Ai corre, corre Se bugou, se bugou Ai socorro Corre, corre, corre Ai eu tô bugando muito aqui Olha galera Olha os herbívoros Ai galera O Danseword Mobile Tá meio bugado Corre Corre, corre Ele te pegou Nossa galera Vem aqui Não Ah galera Me pegou Me pegou Caramba meu Ah E ele nem come galera As comelhas Ele só fica assim pra matar Que tal agora Leandro a gente ser um Carnívoro pequeninho O Ornitolestes Qual é o Ornitolestes? Ou o Lelina saura Vai Lelina saura É o primeiro É o primeiro dos herbívoros Ah tá Vai Vamos em outro galera Vamos na Red World Red World Tá Já vou Tá galera Vambora Ai Tô bugado Socorro Não sei onde é que você tá não Pera aí Vou respawnar Tô indo Pera Pera aí galera Tá carregando Pronto galera Também buguei com mais atores Pera aí Pronto O herreira Nossa meu Achei um herreira saura Vou ficar escondido galera Vai também com essa cauda Galera gigante Eu usei Eu tô aqui Usa o safado Usa o safado É usei Mas cadê você Eu tô indo atrás de você Não se mece Pera Para se mecer Ah meu Cadê você Eu tô indo pra sua direção Pronto Tô gritando aqui Salve o safado Ah te achei Pera Eu tava indo até você Aqui aqui atrás Pronto Vambora Cadê você Aqui ó Olha galera Tá aqui ó Tá um pouco travando aqui ó Amizade Calma aí Onde é que era amizade Esse aqui É É porque eu tô muito tempo sem jogar E esqueci os comandos Tá bem Pera aí Cadê Galera Eu já tô ficando com um pouco de fome Eu já vou comer aqui Cadê Vamos comer Bora comer Bora comer Pronto galera Já tô com Fome cheia Aqui galera Aqui galera Venendo Aqui galera Os novos Jonsauros que foram modificados Aqui ó O Parasauro Lopes Ele tá aqui ó Cadê Aqui galera Até um jeito dele sentar Tá diferente ó As cores Ó o jeito de atacar Viu galera Como é que ele tá Bem diferente Tipo assim Não tá mais com essas listas Galera Que vocês tão vendo assim Onde tem um monte de pessoa Não É que tem um Parasauro Lopes Não Tô te procurando aqui Eu não tô te achando Cadê você Não sei Eu tava no mesmo lugar Onde a gente tava Caramba meu Eu Tô te achando ou não Tá Vamos nos encontrar aqui Cadê Nossa meu Tropecei Tem um espinho aqui Um espinho Nossa meu Um voadorzinho Tá me atacando Cadê Me espino Agora não tô mais perto não Você tá perto de uns herbívoros gigantes Não Ah Onde tem um monte de gente Sim Onde estão os herbívoros gigantes Acho Não Não Tá Galera Infelizmente o vídeo de hoje Vai ter que ficar por aqui Tá ficando muito grande Espero que vocês tenham gostado Eu e meu irmão Tentamos sobreviver Infelizmente não conseguimos É Por causa que vários Juntos só ficam atacando Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho E galera Não se esqueça de passar no canal do meu irmão Vai tá aqui O link Na verdade Vai tá aqui na Vai tá Nos comentários Desculpa aí galera Vai tá nos comentários aqui Então Tchau Falou Até mais Tchau 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 Tchau